Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valcunemar direto aqui do canal Mão de Jesus pelo Youtube. E eu vou comentar com vocês aqui uma das coisas que eu tenho visto bastante nas igrejas e tem, parece que se alastrado cada dia mais, sobre expulsar demônios, não é verdade? Se você já há um vídeo no canal, isso irmão não é curso, somente uma orientação, se caso acontecer com os irmãos, com as irmãs, você já tem uma orientação aqui pelo Youtube, que eu não vejo ainda essa orientação no Youtube, apesar que tem muitos irmãos e irmãs abençoadas no Youtube, na plataforma, mas eu quero trazer aqui comentando sobre quando o irmão ou o pastor tenta expulsar o demônio, ou expulsa o demônio, o espírito imundo, quando é manifestado na igreja, ou fora da igreja, ou no lar, dependendo da visita, e aquele demônio não sai. E aí nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre isso. E eu quero trazer aqui em Mateus 17, no versículo 15, que a Bíblia nos diz, você pode conferir tanto na tua Bíblia católica como evangélica. Mateus 17, 15 Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aqui o pai do menino, ele vê como uma enfermidade. E os discípulos oraram até pela cura, mas Jesus, quando ele entra em cena, ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Aí ele manda trazer o menino, no versículo 18, Mateus 17, 18. E repreendeu Jesus, o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então tem enfermidades que não são enfermidades. É espírito imundo, são demônios. É doença maligna que a gente chama, ou seja, são... Por aí você vê, Mateus 17, 15, 16, 17, 18, né? Que tem enfermidades que é demônios que traz e coloca no corpo, no seu corpo, tá? E, pois bem, isso aqui seria um assunto para outro momento, mas eu quero tratar aqui quando um demônio se manifesta na igreja, o pastor, ou o irmão, o obreiro, ou fora mesmo da igreja, tentou expulsar e não conseguiu. Aqui a Bíblia diz que os discípulos tentaram expulsar esse demônio, curaram o menino e não conseguiram. A cura não veio, ele não foi liberto, o demônio não saiu. E Jesus falou, ó geração incrédula e perversa. Então, quando eu ou qualquer irmão ou irmã, e aí nós chamamos de é envergonhado quando não consegue expulsar o demônio, é porque tem alguma perversidade por trás ou uma falha, algo que está aí fazendo com que você ainda esteja cometendo o pecado. Por isso que Jesus falou, ó geração incrédula e perversa. Então, tem um lado da perversidade, que é o lado do pecado, e tem um lado da incredulidade. No caso aqui, Jesus ainda estava ensinando o seu discípulo a receber o poder de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, que a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele vai e envia o Espírito Santo para toda a carne, aquele que busca, encontra, que bate, se abre, que pede e recebe. Então, nesse momento aqui, Jesus está ensinando como é que expulsa demônio, como é que ora para Jesus curar as enfermidades, ele mesmo é o Todo-Poderoso. E aí nós vemos nas igrejas acontecendo isso, muitos tentando expulsar demônio e outros até não expulsa. Quando vê um demônio se manifestar, um espírito imundo, fica até com medo porque não sabe como expulsar, não tem costume de expulsar, mas está na Bíblia. Está na Bíblia você expulsar demônios. É bíblico, Jesus expulsava demônio. Vamos aqui em outra passagem, que é em Marcos capítulo 5, no versículo 5 a Bíblia diz assim, E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Aqui está falando a respeito do endemoniado Gadarene. Então, Marcos 5, 6 a Bíblia diz, E quando o viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, você vê que aqui, esse endemoniado Gadarene, que ninguém conseguia expulsar, porque a teologia não conseguiu expulsar, os estudos dos fariseus, dos saduceus, ou dos escribas, não conseguiram expulsar, porque esse demônio não se manifestava, e somente com a presença de Jesus, esse demônio se manifestou. Pois a unção que Jesus traz, a unção verdadeira, pura, santa, os dons do Espírito Santo faz com que o demônio se manifeste, e aí nós precisamos estar revestido, não é vestido, vestido não se veste da palavra, nós expulsamos o mal da nossa vida quando estudamos a palavra. Revestido quando recebemos Atos capítulo 1 e capítulo 2, o poder do Espírito Santo, batizo com o Espírito Santo com fogo, daí você tem a unção e a autoridade de repreender, de expulsar demônios. Então, e aí a Bíblia diz para a gente cuidar do nosso vaso em santificação, nós devemos perseverar na santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando alguém tenta expulsar e não consegue, é porque ou tem uma perversidade por trás, ou tem uma incredulidade, ele não alcançou ainda os dons, a unção, a graça do Senhor Jesus. E isso, novamente falando, eu falo para os irmãos que já são batizados em Cristo Jesus, aceitaram Jesus, desceram as águas batismais sobre água corrente, ou seja, emergido na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28. E, glória a Deus, aleluia, já estão congregando, estão buscando os dons espirituais que estão lá no livro de Coríntios. Então, eu tenho aí sobre os estudos no canal sobre os dons, tenho um estudo aí sobre o batismo, nas águas, o batismo com o Espírito Santo, conforme tudo isso é necessário, a gente está capacitado, conforme Efésios 6, 10, com as armaduras de Deus. E, fazendo tudo, temos que perseverar firme para que o Senhor Jesus seja conosco, tá bom? Não tome esse conteúdo como afronta, mas sim como ensinamento, irmão, porque eu não tenho visto ninguém ensinar isso. Mas eu tenho visto aí muito acontecer nas igrejas, o demônio se manifestar e ninguém consegue expulsar. O que está acontecendo conosco? Ou somos de Deus ou não somos? Ou temos o Espírito Santo, é um são do Senhor Jesus, o dom, a graça, e vivemos com Jesus? Ou somos do mundo? E aí, para que? Se nós já se convertimos do mundo para Jesus, temos que ter Jesus, viver com Jesus, ser cheio de Jesus, da sua palavra, e ter autoridade para expulsar, tomar castas de demônio, e até mesmo orar para que o Senhor venha curar enfermidades em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida. Quero agradecer aos irmãos que têm deixado aí seu comentário, seu feedback, é muito importante, tá bom? Os irmãos que têm me ajudado aí nas playlists de orações. Que Deus abençoe. Que todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.